Altamiro, é muita história, né, cara? Muita história. Esse encontro de blogueiros, foi isso. O Barão de Tararé, o Centro de Estúdios de Mídia, nasceu em maio de 2010. Na Assembleia de Fundação, estava lá todo esse time. Paulo Henrique Amorim, Nassif, Rovai. O Brito ia? Nogueira. Quem? O Brito acho que não ia. Miguelzinho do Rosário, Conceição Nemes, Conceição Oliveira, Eduardo Guimarães. Estava um baita time. Fundou o Barão, nesse dia da fundação, o Azenha, que é considerado um dos primeiros blogueiros brasileiros, viu, mundo. O Azenha chegou e falou, bicho, vamos fazer, vamos tentar juntar essa tropa de blogueiros, de ativistas digitais. A gente só se fala pelas redes, só vê comentário e tal, vamos tentar. Aí ele propôs e a gente acatou. Uma loucura, assim. Então, vamos fazer, vamos fazer. A Assembleia de Fundação foi 10 de maio, nós combinamos fazer um encontro três meses depois, em agosto. E aí fizemos, toda essa galera se juntou para agitar, fizemos um encontro, lotou o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, 200 pessoas, 20 estados, veio gente de tudo que é canto. Zé de Abreu foi excelente, o Zé ajudou para a Chuchu na realização desse encontro. Chegou lá na atividade, foi falar, eu lembro que estava ele e filhinho dele, maior baratinho, pentelinho. Fez uma fala super agitada. O Zé é um dos caras, Otamiro, que foram muito importantes na reação que a gente teve dentro do governo Bolsonaro, porque quando ele se lançou presidente autoproclamado, foi uma agitação total. ele agita a galera. Isso que é importante, que é um pouco o que a esquerda esqueceu de fazer nesses últimos tempos. Agora talvez esteja retomando. Você não acha que esse PL do estupro e essa agitação nas ruas, claro que não é nada assim, tipo Revolução Francesa, mas já é alguma coisa em vista do que a gente não vinha tendo, de mobilização, e sempre com as mulheres na linha de frente. Fala para a gente. Primeiro só sobre o Zé de Abreu. O Zé de Abreu teve um papel fundamental no processo de crescimento das forças populares democráticas no país, um papel sempre muito corajoso. Afinal de contas, é um cara que não precisava se expor, mas sempre se expôs, sempre uma postura muito corajosa, sempre foi para a briga, nunca recuou. Então teve um papel decisivo na eleição do Lula, na primeira eleição, na segunda eleição, na eleição da Dilma, na luta contra o golpe, na luta pela libertação do presidente Lula. O Zé de Abreu é uma figura, é um figuraço. A última vez que eu estive com ele foi na feira do NST o ano passado. Eu sempre dou muita risada com ele. É um sujeito muito irreverente, é um sujeito com um senso de humor impressionante, é um sujeito com uma bagagem, com um conhecimento muito grande. Então só essa observação... O que eu acho impressionante no Zé é que ele não passa pano, foi com tudo, em todos os momentos, continua presente, falando que dá na telha dele. E assim, ele continua sendo requisitado para todos os trabalhos possíveis e imagináveis. Ele não sofreu, porque muito artista que se manifesta sofre uma retaliação. Eu acho que ele é tão respeitado, é tão competente no que faz, que ninguém teve coragem de retalhar. não reconheceram. Agora, isso que você levanta, só voltando, então, a questão que você levantou, da pele do estuprador. Eu acho que a pele do estuprador, eles forçaram a barra, eles achavam que estavam com a boa, a extrema-direita, os fascistas, os fundamentalistas, achavam que estavam com a bola toda, achavam que estavam com a bola toda, inclusive no Congresso Nacional, que estavam com o Arthur Lira, o presidente da Câmara, na mão deles, já que o Arthur Lira está em plena campanha para fazer o sucessor na presidência da Câmara Federal e para evitar virar café morno, sair do cenário político. Então, esses fundamentalistas, bolsonaristas, achavam que estavam com a bola toda e vieram com a sua pele, não esperavam essa reação, uma reação em que as mulheres, novamente, tiveram na linha de frente. As mulheres estão dando show, todos os momentos políticos importantes estão dando show. As mulheres na linha de frente, a extrema-direita perdeu nas ruas, perdeu nas ruas, manifestações importantíssimas, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, perdeu nas redes, a bolha da extrema-direita foi, eles perderam nas redes, eles que sempre ganham nas redes, perderam, ficaram acuados, perderam na opinião pública, você vê pesquisa, pesquisa que a Câmara Federal fez, a enquete que a Câmara Federal fez, mais de um milhão de pessoas responderam, 88% contra a PL do estupro, perderam pesquisa, perderam, perderam feio, e fizeram com que o Arthur Lira fosse obrigado a recuar, o Arthur Lira que queria apressar o projeto, a urgência, para se cacifar entre os bolsonaristas, entre os fundamentalistas, entre a bancada evangélica, o Arthur Lira teve que recuar, cimicamente disse o seguinte, eu não fui responsável por isso, eu acho que foi, você colocou urgência, você não permitiu nenhum debate disso, nem comissão para debater uma excrescência dessa, essa PL do estuprador, o Arthur Lira foi obrigado a recuar, lógico que esse recuo é preciso ficar cuidadoso, ele recua, não quer dizer que ele desistiu, como ele depende do voto dessa turma para fazer o sucessor, é capaz dele ainda voltar à tona, por isso que é importantíssimo ter mantido as manifestações contra a PL do estuprador esse final de semana, mantido a ofensiva nas redes, na internet, contra a PL, porque ele recuou, mas não quer dizer que desistiu, e os fundamentalistas não desistiram, mas foi talvez um momento, Conde, vamos ver, foi um momento de uma certa viragem. Uma certa viragem. Eu acho que eles não esperavam também, eles estavam muito soberba, eles achavam que qualquer projeto reacionário ia colar, aí da praia não colou, do estupro não colou, das drogas também, mais ou menos, então é interessante. Agora, resta a esquerda aproveitar esse momento, acho que está aproveitando, pero não mucho, podia aproveitar mais. Altamiro, deixa eu ir para o bate-papo, eu estou em dívida aqui com o público aqui no bate-papo, porque eu estava tão intenso aqui com, começou com o Genuino, e com o meu querido Zé de Abreu, que eu acabei pulando aqui, vamos ler agora alguns aqui, Zé Carlos Faria está dizendo, até o carro do ovo está contra o PL do estuprador. Muito bom, Fernando Bai, a dívida interna pode unir tudo que não é fascismo. Zé Carlos Faria, bancada ou é cambada? Da bala da Bíblia, boi, bingo. Edson Antunes, havia um estelionato por telefone no estado do Paraná para você adivinhar as charadas, e pegava principalmente os idosos. Minha, acho que a avó, não sei, perdeu R$ 1.200, aquela questão do jogo, vou falar sobre isso com Altamiro na sequência. Alcidesádio, a Dilma sofreu o golpe porque proibiu o bingo. Isso eu não sabia. Eu já ouvi que a Dilma sofreu o golpe porque não permitiu o ganho de juros do Banco Central, que foi na jugular dos bancos e tudo mais. Essa é a tese mais difundida, não é, Miro? Não é? É. Tem a Comissão da Verdade também. É, foi uma conjunção de fatores, é isso. É uma conjunção. Vários fatores, você teve a milicada brava com a Comissão da Verdade, teve a milicada brava com as posturas da Dilma, você teve os Estados Unidos bravos porque a Dilma denunciou a espionagem dos Estados Unidos na ONU, os Estados Unidos bravos porque pré-sal, papel do Brasil na geopolítica mundial. Então, os Estados Unidos bravos, milicada brava, a burguesia brava, os rentistas bravos com a política de enfrentamento dela, os agrotrogloditas bravos com a Dilma também. Então, você teve uma frentona que se formou para desestabilizar o governo, para inviabilizar o segundo mandamento. Você teve, é preciso sempre lembrar, o papel, hoje a extrema-direita tem a força que tem, deve muito à postura dessa direita civilizada, que estimulou isso. Você teve o papel nefasto do PSDB, do Aécio Neves, desrespeitando o resultado das eleições, desrespeitando. Você teve o papel da mídia, a mídia sempre bombardeando a presidenta Dilma. É que nem esse desastre de avião. Nunca é uma explicação só. Você tem um montão. Você teve uma soma de fatores que levou a desistar. Você teve também erros do governo. Erros do governo. A presidenta Dilma se elegeu com uma margem pequena, de um golpista, diante de um golpista que era o Aécio Neves, que não aceitou o resultado, não é isso? Que propôs desrespeitar o resultado das eleições, e acaba de assumir, indica o neoliberal para ser ministro, indica o Levi. É um problema, é um erro. Altamiro Borges, aqui no 11 News, deixa eu pegar aqui o comentário, VB Lopes da Silva, o PCC comanda o presídio, especialmente organizando os presos, mais que os funcionários. É o que a gente sabe também, quer dizer, qual que é o poder do PCC? O PCC manda dentro do presídio. Esse é o detalhe. É num acordo tácito, com a diretoria do presídio, mas quem manda é o PCC. Alcides Ádio, na minha modesta opinião, depois que fizeram vistas grossas, com a facada fequeada, rachadinha do Queiroz, querem que ele seja preso. Ha, 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 ha. Querem que o Bolsonaro seja preso, né, Alcides? Então tá bom. Então não vamos querer mais isso aí, que ele não vai ser preso, né? E o Leti Conceição, bom começar a semana com essa bancada que historicamente esteve ao lado certo, do lado do Brasil. E o Edson Antunes dizendo aqui, que os blogs se iniciaram pelos progressistas de esquerda, porque perderam seus empregos na mídia corporativa. E a direita passou a dominar essa área. Não é só isso também, né, Walter Miru? Você conhece muito bem essa história, né? Tá totalmente equivocado. O Azenha não perdeu o emprego, ao contrário. O Paulo Henrique não tinha perdido o emprego, ao contrário. O Azenha pediu pra sair, né? Não, o Azenha pediu. Tava na Globo, saiu da Globo, foi pra Record. O Paulo Henrique tava na Record, tava com função importantíssima na Record. Então não tem nada que perdeu o emprego e inventou blog. Não. O que houve naquele momento, você tinha blogueiros que eram jornalistas muito respeitados, da imprensa tradicional, mas com posições independentes, críticas, que não seguiam o que a mídia monopolista pregava, não se submetia. Então você teve figuras como essas, Paulo Henrique Amorim, Rodrigo Viana... Você tá levantando uma coisa, Otamir, que eu achei importante a gente falar, inclusive fazer um seminário em algum momento no Barão, sobre esse tema, que é o seguinte, hoje, o colunista do Globo, da Folha, do Estadão, eles não têm liberdade hoje. A Miriam Leitão não pode ter um blog pra ela falar o que ela quiser. O Twitter da Miriam Leitão é monitorado. Ela pode até pensar que tem liberdade, André Assadi, o Gabeira, não sei o quê. O Gabeira é outros 500, porque o cara já tá com 80 e poucos, então não se aplica tanto assim em função da carreira dele. Mas eu vejo esses colunistas todos amordaçados hoje. É uma visão pertinente pra você? O Cláudio Abramo, que é um grande jornalista, o Cláudio Abramo dizia que na redação, o único que tem liberdade de imprensa é o dono. É o dono. É verdade. É o único com liberdade de expressão é o dono. O dono determina. O dono determina. Então, seja a família Marinho, ou a família Bravanel, ou a família Saad, ou a família Frias, Mesquita, Tívida, Edir Macedo, essas famílias têm interesses políticos e econômicos. E a redação tem que se submeter a isso. Tem que se submeter. Alguns se autocensuram. Alguns são mais realistas até do que o rei. Como sabem que o rei pensa em determinada coisa, puxam mais o saco do rei do que o próprio rei. São mais realistas do que o rei. Outros se mantêm um pouco quietos. Alguns se rebelam. Poucos se rebelam. Esses jornalistas que eu citei anteriormente que participam desse movimento, de blogs, de sites progressistas, esses jornalistas se rebelaram. Não se submeteram. Se rebelaram. Sofreram represália. Rodrigo Liana sofreu represália. A Zenha sofreu represália. Paulo Henrique Amorim sofreu represália. Se rebelaram. Tinham sua posição. Agora, no geral, é a frase, é a frase, o conceito do Cláudio Abramo. A única liberdade de imprensa que existe na redação é a liberdade do dono. Ele determina. Pronto. Quem não se submeter está estrepado. Uns se submetem por vontade própria. São mais realistas do que o rei. Altamiro Borges. Greve dos professores se encerrou, Altamiro, de maneira até suave. Aliás, toda a cobertura da greve, a meu ver, tanto pela mídia convencional quanto pela mídia independente, foi muito tímida, talvez eu pudesse dizer isso. Quer dizer, não tentaram em algum momento turbinar um pouco para emparedar o governo, mas parece que nunca foi uma coisa muito contundente. Qual é o balanço? Qual é a lição que fica? E se é que você concorda com essa minha leitura? Eu acho que a greve é... Greve, como diz o presidente Lula, greve sempre tem motivo. Lula diz, vocês estão querendo que eu critique a greve, só que eu nasci nas greves do ABC. Eu não vou criticar. O trabalhador tem motivo. No caso do setor público, é isso. Você teve um golpe de 16. Foi um golpe do capital contra o trabalho. Foi um golpe do setor privado contra o setor público. Com o golpe de 16, e logo em seguida, a adoção da deforma trabalhista, que retirou um monte de direitos trabalhistas, e do teto de gasto, que restringiu qualquer investimento em áreas públicas, você teve um brutal arrocho do salário de servidores. Não teve reajuste de salário de servidores. seja no governo do traíra, Michel Temer, seja no governo do fascista Bolsonaro, que não negociava com os sindicatos, não tinha conversa com os sindicatos. Naturalmente, com um governo mais popular, um governo vindo da luta dos trabalhadores, essa luta ia vir à tona. Ficou seis anos parado. Ficou seis anos congelado. Então, as reivindicações eram justas, o salário congelado. No ano passado, teve reajuste e agora seria zero de reajuste para os administrativos, para os professores. Então, teve um protesto, teve greve, greve que durou três meses. Eu acho que, da parte do governo, em alguns momentos, teve muita inabilidade na negociação, uma certa postura de nariz empinada, que atiçou ainda mais. Mas agora conseguiu-se chegar, foram várias mesas de negociação, agora conseguiu-se chegar numa proposta que não é... Nenhuma greve vai até a vitória final. Isso nunca existiu, não existe na história do movimento sindical, do movimento grevista mundial. Nenhuma greve é ou tudo ou nada. Você começa com uma reivindicação e negocia. Uma reivindicação era justa de reajuste de salário, de melhoria de plano de carreira e tal. Acho que o governo errou na negociação em determinados momentos, mas, negociou, coisa que o fascista Bolsonaro não faria e o traíra Michel Temer não fazia, negociou, o governo que negociou, então, o governo que adotou uma postura de negociação, de diálogo, se chegou agora a um acordo. Não é, evidentemente, tudo o que se queria, mas você tem avanços. Tem avanço, seja do ponto de vista de investimento nas universidades, todo um plano de investimento nas universidades, tem avanço avanço na questão de plano de carreira, na questão salarial é que não houve grandes avanços. Mas é isso, é a luta dos trabalhadores, faz parte. Muita gente fala assim, mas por que não fizeram greve na época do Bolsonaro? É a mesma pergunta que você podia fazer, por que não tinha greve na época da ditadura? Porque era ditadura. É muito mais difícil fazer greve na ditadura. Na ditadura, movimento sindical só teve condição de fazer greve, só teve o golpe em 64, o golpe no golpe em 68, o movimento sindical só foi fazer greve dez anos depois, em 78, quando o regime militar já estava fragilizado, que foi onde projetou o Lula, inclusive. Não teve greve no período da ditadura, porque era uma ditadura. Por que não teve greve ou ocupação de terra ou ocupação de áreas urbanas na época do Bolsonaro? Porque era um fascista. Era muito mais difícil fazer. agora você tem um governo democrático, vai ter greve. E a greve vai chegar num ponto... Sempre... Greve... Se vai até a... Não, é greve até a morte, morre. Geralmente, quando eu falo é greve até a morte, costuma dar morte mesmo. Costuma dar errado. Greve é negociação. Você faz a greve, pressiona e negocia. É um instrumento muito poderoso que tem que ser usado com inteligência política. Eu acho que foi isso. Foi um movimento importante. Um movimento importante. Vamos ver agora como é que vai ser o desdobramento disso aí. Parece que se vão voltar fortalecidos, se o ritmo vai ser bom, se as promessas que foram feitas ali no âmbito do Ministério da Educação vão ser modificadas. Porque os professores ficaram muito indignados, Votamir, você deve ter visto isso, porque o governo anunciou a criação de novos campi, novas universidades, novos institutos federais sendo que os atuais estão com problemas graves de recursos. Então, na cabeça de alguém que pensa assim, digamos, pianinho, pensa o padrão, fala assim, primeiro vamos botar dinheiro nesses e depois você pensa em expandir a rede. Mas o governo pelo menos tem que explicar. Eu vou pedir para o Merlong Solano abrir a sua câmera. Merlong, querido, isso, para eu colocar você aqui. Bem-vindo, Merlong Solano, tudo bom? Pode abrir o áudio também, querido? Pode abrir o microfone? Gustavo, né? Gustavo, boa tarde, Altadinho. Boa tarde, tudo bem contigo? Já é boa tarde, vai dar 12h30, né? Já é boa tarde, tanto faz, aqui não tem problema nenhum. Recebendo hoje aqui, é você, né? De maneira muito especial, Merlong Solano, que é deputado federal pelo PT do Piauí, vai falar um pouco aqui do Campos Neto, vai falar um pouco da cena nacional. Altamiro, fantástico, né? Merlong Solano, querido, comentar com a gente, você é muito próximo do Wellington Dias. Eu agradeço você demais, Altamiro, como sempre, muito bom, obrigado pelo carinho, obrigado por trocar o horário hoje que eu pedi para você e estamos juntos na fita aí. Estamos juntos. Prazer em conhecer, do Merlong. Abração com o Andy. Tchau, tchau. Tchau, tchau.